A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, hoje nós vamos colocar vídeos bons aqui no canal. Vídeos, notícias referente à obra de Deus, a Congregação Cristã no Brasil. Irmãos, eu tenho um vídeo lindo, 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 que eu vou deixar ele primeiro para a querida Irmandade ver, creio que muitas mães, muitos pais e até mesmo a Irmandade aí que não tem filho, vai sentir a presença de Deus, vendo esses anjinhos. Aí nessa, vamos dizer, em outra denominação chama de escola dominical, mas a congregação aí faz o projeto Cordeirinho, o qual, irmãos, fomos muitos criticados aí que a congregação não tinha nada para as crianças, não tinha uma escolinha dominical, não tinha esses estudos, né? Irmãos, e Deus está operando de uma forma tão grande em que, olha só, as crianças tendo o seu espaço dentro da casa do Senhor, irmãos. Eles ensinam tudo para as crianças, desde a Santa Ceia, testemunho, pregação, pedir hino, irmãos, orar e até contribuir na coleta, que isso daí é uma coisa muito linda. Sabe por quê, irmãos? Veja bem, a gente vê que tem criança que o pai não ensina, né? Ele contribuir na casa do Senhor e mais tarde, irmão, veja bem, o que o pai prefere hoje em dia é ver uma criança ali contribuindo ou com moedinha ou com alguma espécie, né? na casa do Senhor, ou o pai prefere mais tarde ver aquele mesmo filho comprando cigarro, comprando cerveja, né? Aí, nesse mundo aí da adolescência, né, irmãos, que muitos sofrem também no mundo das drogas, né, irmãos? Irmãos, e tudo que se refere-se à casa do Senhor, sendo em qualquer denominação, irmãos, ensinando as crianças, ensinando a mocidade, irmão, é bem válido. E creio em que a imandade está de acordo com isso que nós vamos colocar aqui. Porque vamos começar pelas crianças e terminar pelas mocidades, que também ajudaram na confecção das cestas básicas para entregar para nossos irmãos aí que precisam, né, irmãos? Foi uma alegria total. A mocidade separou a cesta, irmãos, ali separando a cesta, eles depois foram para dentro da igreja, ali oraram, cantaram o hino. Coisa mais linda, irmãos, esta é a nova mocidade, os tempos novos na congregação, né, irmãos? Em que a mocidade está colocada aí para trabalhar também na obra de Deus, e vamos interagir com o povo de Deus, né, irmãos? Vamos ver, irmãos, estes vídeos? Creio que a querida imandade vai gostar, viu? Olha, esse primeiro aí dessas criancinhas, depois a mocidade. Vou acompanhar com vocês esse vídeo, viu, irmãos? Muito bonito. Peço para a querida imandade aí, depois que verem esses vídeos, dá um joinha. Compartilhe nas suas redes sociais, e eu quero mais ainda, quero a opinião de vocês. Seus filhos, vocês estariam felizes vendo seus filhos assim também, dentro da casa do Senhor? Coloque aí o comentário, vamos responder para aqueles que querem tirar a nossa mocidade, a nossa criança de dentro da igreja. Vamos responder aí, irmãos? Vamos lá. Estou junto com vocês, queridos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Toda criança que com fé e amor Serve ao Deus viver e ter santo criador Cresce na justiça e na retidão Com a lei de Cristo em seu coração Toda criança deve conhecer Quanto é glória A embalagem, a embalagem, só para você ficar bonito Só rir, vou arrumar um namorado para cada uma sorteira Você vai continuar sorteira Você vai continuar sorteiros A embalagem, a embalagem, só para você ficar bonito A embalagem, só para você ficar bonito E a embalagem, só para você ficar bonito